Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo o oficial e eu fui! 27 de maio, qual é o signo? Quer saber o signo das pessoas nascidas em 27 de maio? Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maico e a partir de agora vou falar para você todas as características das pessoas nascidas nessa data de maio. Qual é a personalidade das pessoas nascidas nessa data? Características no trabalho e qual a melhor profissão se encaixa para os nascidos nessa data de maio. Família e amizade, quais os signos se dão melhor com as pessoas que nasceram nessa data? Amor, quais os signos vão sempre balançar o seu coração? E quais signos? Não tem jeito, nunca terá uma relação duradoura. E no sexo? Quais signos fazem você subir na parede e lhe darão uma noite perfeita? Tudo isso você vai saber agora. Mas antes de começar, já deixa o seu joinha, o seu like é nosso combustível para todo dia gravar, editar e publicar conteúdo sobre astrologia. Signos, significado de nomes e significado de sonhos. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Todo dia às 10 horas da manhã tem horóscopo do amor aqui no Signos Love e Amo Signo. Agora com vocês o significado completo para a pessoa que nasceu nessa data. Qual é o signo? Gêmeos, elemento ar, qualidade mutável, a cor verde e amarelo, dia da semana, quarta-feira, planeta regente, mercúrio, números da sorte, 3, 8, 12 e 23. Vamos falar das principais características do signo de gêmeos. Pontos fortes. Gentil, carinhoso, curioso, adaptável, habilidade de rápido aprendizado e troca de ideias. Os geminianos, ponto fraco. É nervoso, inconstante, indeciso. Gêmeos gosta de música, livros, revistas, bate-papo, viagens curtas e em torno da cidade. E também curte lugares do campo, tipo montanha, praias. É com gêmeos. Gêmeos não gosta de estar sozinho, ficar confinado, repetição de rotina. Expressivo e de raciocínio rápido, o geminiano representa os dois lados diferentes da mesma personalidade. E você nunca vai ter certeza com quem você está falando. Gêmeos pode ser sociável, comunicativo e pronto pra se divertir. Entretanto, por outro lado, pode ser muito sério, pensativo, inquieto e indeciso. Sendo um signo do ar, gêmeos está preocupado com todos os aspectos da mente. Esse signo é regido por mercúrio, que é o planeta que representa a comunicação escrita e ensinar os outros. Eles ficam fascinados por quase tudo no mundo e têm uma constante sensação de que não há tempo suficiente para experimentar tudo o que eles querem ver. Isso os torna excelentes artistas, escritores e jornalistas. O signo de gêmeos significa, às vezes, as pessoas nascidas sobre esse signo têm a sensação que a outra metade está faltando. Então, eles estão sempre à procura de novos amigos, mentores ou colegas. O geminiano é versátil, curioso, divertido e quer experimentar tudo o que existe no mundo. Então, a sua companhia, ele nunca aça chata ou entediante. Gêmeos no amor e no sexo. Divertido e sempre pronto para um desafio intelectual, gêmeos é um amante fogoso. A comunicação é muito importante para o geminiano. Tanto quanto o contato físico e quando as duas coisas combinam, nada se torna um obstáculo. Curioso e sempre pronto para flertar, o geminiano vai gastar um tempão com diferentes amantes até encontrar o caminho certo que deve concedir com seu intelecto e energia. Fica a dica extra. Gêmeos odeia gente burra e lerda. Gêmeos precisa sentir uma excitação, variedade e paixão, a fim de plenamente ficar satisfeito. Quando o geminiano encontrar seu parcero ideal, ele será leal e fiel até o fim do relacionamento ou da vida. Gêmeos, amizade e família. Nascidos sob o estilo de gêmeos, são pessoas muito sociáveis e gostam de passar tempo com amigos, família. Gêmeos têm amigos em abundância e gostam de conversar e serem entendidos sobre vários assuntos. Uma das qualidades que ele procura nos outros é a boa comunicação. Sem um claro fluxo de conversa, o geminiano vai perder rapidamente o interesse na comunicação e se for um relacionamento, vai perder o interesse na pessoa. Família é importante para os geminianos, especialmente aqueles membros da família que são semelhantes a eles. Amizade com os irmãos é muito comum para gêmeos. E o tempo com eles é precioso. Responsabilidades familiares muitas vezes representam desafios para os geminianos. Mas eles sempre sabem como lidar com elas. Gêmeos, carreira e dinheiro. O trabalho mais adequado para o geminiano é aquele que estimula o intelecto. Gêmeos são hábeis, inventivos e muitas vezes pessoas muito inteligentes. Assim, seu trabalho tem que ser dinâmico e desafiador. No entanto, eles não gostam de tarefas repetitivas. Carreiras mais adequadas para o signo de gêmeos é professor, polimista, inventor, jornalista, escritor, pastor, advogado ou qualquer outro signo que ensine. Por exemplo, não precisa ser um professor em si, pode ser alguém que ensina as pessoas a algo. O geminiano adora passar conhecimento. Qualquer carreira que ofereça amplas oportunidades de comunicação e os manténs ocupados é suficientemente excelente para o signo de gêmeos. Os geminianos também podem ser grandes negociantes. Criação de novas ideias, resolução de problemas são áreas nas quais os geminianos podem se sobressair. A decisão entre praticidade e prazer pode ser difícil para gêmeos. Mas, mesmo assim, eles acreditam que o dinheiro é um mal necessário. A maioria não vai gastar muito tempo pensando como ganhá-lo. O homem de gêmeos é entusiasmado e cheio de vida, de modo que nunca haverá um momento de tédio com ele. Ele é aventureiro e bem-humorado, então ele será um parcer ideal se você é uma pessoa enérgica e dinâmica. Os homens de gêmeos são naturalmente tagarelas e graciosos, então encontros em público são uma escolha particularmente ruim. Se você quiser seduzi-lo, pois eles são frequentemente o centro das atenções. Um dos piores traços de gêmeos é a tendência de ser superficiais e a falta de confiança na sua capacidade de tomar decisões. A personalidade de gêmeos é marcada pelo dualismo. Homens de gêmeos são inconstantes, porém inteligentes. O que os torna mais atraentes para as mulheres. Com um homem nascido sob o signo de gêmeos é possível ficar no pé. Se você quer seduzi-lo, você deve saber que ele requer estimulação mental todo o momento. Basta ser divertido, estimulante, rir das suas piadas e não ter medo de tentar algo novo na cama. Variedade é a chave quando se trata de seduzir um homem do signo de gêmeos. No entanto, deixe todas as emoções fora de qualquer conversa e mantenha tudo muito leve. Sexo com um homem de gêmeos pode ser uma experiência maravilhosa. Se você não estiver disposto a diferentes experiências, ele provavelmente ficará entediado. Ou seja, gêmeos adoram descobertas e coisas novas e gostam também de comandar. Como atrair uma mulher de gêmeos? Se você quer atrair uma mulher de gêmeos, você terá que ser capaz de entender a natureza dela. Ela é dual. Mulheres do signo de gêmeos podem ser passionais, gentis de um lado, dado o momento, em diferentes distantes no próximo. Este é o resultado da sua tendência natural e cautelosa no amor. A mulher nascida sob o signo de gêmeos pode ser muito entusiasmada, espirituosa, intelectual e de fala mansa. Uma das melhores características de gêmeos é sua mente aberta. Embora uma mulher de gêmeos geralmente seja rápida para ter relações sexuais, estar num relacionamento sério e comprometido com ela vai levar tempo e paciência. No entanto, uma vez que ela encontre um homem que possa desfazer seus exércitos sexuais e intelectuais, a mulher de gêmeos vai ser a primeira a sugerir a acabar a enrolação e começar a ser um casal de verdade. A mulher nascida sob o signo de gêmeos pode ser a parceria ideal para você. Se você é capaz de lidar com a necessidade constante dela de descobrir novos desafios mentais e sexuais, você é o homem certo. Por outro lado, o sexo com uma mulher de gêmeos nunca vai ser chato. Uma mulher de gêmeos é muito inteligente. Por isso, se você conseguir ensiná-la algo que ela não saiba, você vai impressionar e aumentar a sua chance de ganhar seu coração. No geral, namorar uma mulher de gêmeos pode ser uma experiência muito interessante e desafiadora. Compatibilidade amorosa para o signo de gêmeos. No amor, na amizade, no sexo. No amor, gêmeos se dá muito bem com ares, com gêmeos, com sargitário e com aquário. E é interessante com libra e leão. Repetindo, gêmeos se dá muito bem com ares, gêmeos, sargitário e aquário. E é muito interessante com libra e leão. Amizade com gêmeos é perfeito com ares, com gêmeos, com libra, com sargitário e com aquário. Repetindo, amizade com gêmeos é perfeito com ares, gêmeos, libra, sargitário e aquário. E na cama? Com quem gêmeo se dá bem na cama? O sexo é perfeito com ares, gêmeos, leão, libra, sargitário e peixes. O sexo com gêmeos é perfeito com ares, gêmeos, leão, libra, sargitário, aquário e peixes. Eu falei as principais características do signo de gêmeos para você. Se você gostou, deixa o joinha nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. E aí, gostou do vídeo? Agora no final eu quero dar um recado para você. No finalzinho, para não atrapalhar o seu vídeo e o seu conteúdo. Querem ter o mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love, no Amo Signo, você pode ter o mapa astral em áudio para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo para o trabalho. Ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você, com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características, compreende seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções. Pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares no comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro. Para mais informações, fala direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio, para você ler na cama, aonde você desejar. Apenas lembrando você que veio por esse vídeo, que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto. A gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, deixa o like nesse vídeo, taca o dedo aí. O seu joinha é o nosso combustível para todo dia publicar, editar conteúdo sobre astrologia e signo. Eu sou o astrólogo Maicon e falei para você um vídeo maravilhoso, um conteúdo simples, rápido e fácil e muito, muita informação para você, ok? Se você gostou, compartilha com alguém, curta, compartilha, se inscreva no canal, como eu sempre falo. Eu sou o Maicon, aquele beijo e eu fui! Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.